E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viano, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, galera, tamo aqui, rapaziada, voltamos Recompensas do Squad Battles aqui na minha conta, né? Fiquei Elite esse fim de semana, né? Me esforcei e tal, já que ninguém tá conseguindo mais passar a conta pra gente Então, eu tenho que dar meus pulos, não é mesmo? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo Ativa o sininho, que é o mais importante E me segue nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram Todas aqui embaixo na descrição e também aqui na tela, demorou? Então, mano, como que vamos? Fiquei mais um Elite, comenta aí se você jogou, que você ficou e tal E bora que bora Se você tá assistindo esse vídeo aqui, mano, pelo computador, pelo celular, pelo tablet, mano Pelo Xbox, pela televisão, enfim Mano, tira um print e posta lá no Instagram, no Stories Que eu vou tá repostando, né? Me marca lá em arroba, vendo a FIFA com dois A no final Temos três packs aqui, né? Dois, dois e três packs não tão bons, né? Como eu sempre falo, mas também um mega pacote Então, sem mais enrolação, né? Temos 15 mil coins ali e tal Meu time tá sendo o Zidane E mais alguma coisinha ali pra tentar Formar um time pra jogar o AWE com o Zidane Que até hoje eu não consegui, né? Tô sem time e tal E fora que os jogadores tão caros, né? Então, é só DME, DME e DME Então, o primeiro pack tab... Esse é? Não, esse não é Esse não é E cancela, vamos ver Navas Grande Navas Ele que tá jogando de ponta direita ali MD no FIFA, mas pode fazer também na lateral direita e tal Tá fazendo até essa função, essa dobradinha Carvajal e Navas aí na seleção espanhola Antônio Também veio o Boateng O Pavar Bertrand Pronto, só craque, né? Ó, mega pacote E pacote do prêmio de jogadores Vambora Vambora, é agora Tem que ser agora, velho Vamos, 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 vamos Esse é Esse é É o Alcate É francês Goleiro Grande O Gulliorri Aí sim Da hora, da hora O Alcate ouro Uma coisa que não é tão comum Aqui no... No FIFA atualmente, né? Fim de FIFA e tal Mas veio o Lohris Né? O Lohri 8x8 de geral O Alcate ainda tá uns 25, 30k Tá ótimo, tá ótimo Oxe No 12x3 ainda É, acho que no mega pacote Vai vir nada, né? Porque quando vem um Que é difícil vir No outro Esquece Olha, então vai ali ser os 30k 25, 32 É, uns 25, né? 23, mais ou menos No mínimo E tá bom Tá bom Eu tô sem coins ali Igual eu tô fazendo muito DME É, pra conseguir um time ali É, até tirar um cara bão de verdade Porque os caras normais, né? 8x3 e tal Ó o preço que tá Né? O Sarabia junto com ele ali Então beleza Lohris Sarabia Subi aqui Bora para o próximo pack E o último Mega pacote pra finalizar o vídeo Um vídeo um tanto quanto enxuto Mas que vai vir Tem que vir Tem que vir Tem que vir E... Não é Esse aqui não é... Esse não é... 8x2, 8x1, 7x9, 7x8 É 1, 8x1 Parolão da massa Grande parol Volantaço da Lazio Chiquinho Soares Max Bebu Hernandes Xirix Nossa, Xirix Era muito bom E no FIFA 15 ali O 15 era bom Bom, rapaziada Esse foi o vídeo aí Deixa o seu like Se inscreve no canal aqui embaixo Ativa o sininho que é muito importante Se inscreve nas minhas redes sociais Twitter e Instagram Todas aqui embaixo Na descrição E também aqui na tela Demorou? E é isso aí Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta Gol do Ceará Beleza? E também Fala aquele esquema Tá vendo o vídeo pela televisão Pelo tablet Pelo computador Tira uma foto Tira um print E me marca lá no stories do Instagram Que eu vou estar repostando Todo mundo que fizer isso Demorou? Bom, é isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Eu fui galera Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri